Essa vida que eu vivo hoje É a vida que eu sempre quis viver Parecia estar muito longe Me faltava muitas vezes Até forças pra viver Mas o bem venceu o mal Me deu luz eterna Nunca mais na minha vida vai ter trevas Nunca mais eu vou ter medo de encarar a guerra Porque hoje Deus me deu Resurreição eterna Esse é o poder Na ressurreição Ele conquistou pra mim Com sua vida e o seu perdão A sua cruz me dá ressurreição Com seu sangue me marcou Sangue vivo de paixão Esse é o poder Na ressurreição Ele conquistou pra mim Com sua vida e o seu perdão A sua cruz me dá ressurreição Com seu sangue me marcou Sangue vivo de paixão Essa vida que eu vivo hoje É a vida que eu sempre quis viver Parecia estar muito longe Me faltava muitas vezes Até forças pra viver Mas o bem venceu o mal Me deu luz eterna Nunca mais eu vou ter medo de encarar a guerra Porque hoje Deus me deu Ressurreição eterna Esse é o poder Na ressurreição Ele conquistou pra mim Com sua vida e o seu perdão A sua cruz me dá ressurreição Com seu sangue me marcou Sangue vivo de paixão Esse é o poder Esse é o poder Da ressurreição Ele conquistou pra mim Com sua vida e o seu perdão A sua cruz me dá ressurreição Com seu sangue me dá ressurreição O seu sangue me marcou Sangue vivo de paixão Sangue vivo de paixão Sangue vivo de paixão Sangue vivo de paixão Paixão